Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o programa Retrato Público, o programa que aborda a trajetória dos vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria e de outras autoridades locais. No programa de hoje, conversaremos com o vereador Alexandre Pinzon Vargas, do Partido Republicanos. Vereador Alexandre, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui no programa Retrato Público. Eu que agradeço, Camila, a todos aqui da TV Câmara, da TV Câmara aqui da nossa Câmara de Vereadores de Santa Maria, pelo trabalho de vocês e a todos que estão nos assistindo agora pelo canal 18.2. Vereador, eu quero começar lhe perguntando sobre a sua atuação como líder do governo. Para quem está nos escutando agora, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é a sua função enquanto líder do governo, de que forma o senhor tem atuado. Então, é uma posição diferente da que o senhor ocupou no ano passado, que desempenhou o seu mandato de vereador também, na legislatura passada, digo, e também foi presidente da Câmara. Agora o senhor é líder do governo. Fala um pouquinho sobre essa função. Nos primeiros três anos e meio, nos últimos três anos e meio da legislatura passada, foi oposição ao governo Jorge Pozzobon. Fique bem claro isso porque a gente tem que ser bem transparente, né? Porque não tínhamos o entendimento que o governo estava fazendo um bom trabalho, principalmente na questão da infraestrutura, de buracos da nossa cidade, né? Começamos ano passado a dialogar mais com o prefeito, vimos que as 60 ruas foram asfaltadas, inclusive o projeto de lei para viabilizar o asfaltamento dessas ruas passou por aqui, os vereadores por unanimidade votaram a favor, né? E após, a gente vê que realmente a prefeitura estava viabilizando a infraestrutura melhor para a nossa cidade, começamos a ter mais diálogo também com o prefeito e com os seus secretários, as assessorias, né? Veio a pandemia, né? Chegou a pandemia no ano passado e nós assistindo e trabalhando juntamente com a prefeitura, vimos que o prefeito tomou várias atitudes importantes para a nossa cidade de combate à pandemia, né? E continuamos com o diálogo. Quando iniciou o ano de 2021, nessa legislatura, o prefeito me chamou, convidando eu e o meu colega de Partido Republicano, o delegado Getúlio, né? Delegado da Polícia Federal, Getúlio Vargas também, para compor a base do governo, né? O delegado Getúlio já tinha muitas questões ligadas e tem a segurança pública, pública, né? Inclusive a questão do CIOSP, aqui o Centro Integrado de Operações aqui de Santa Maria, né? E o delegado Getúlio me perguntou se eu poderia participar do governo, né? Falei para o delegado que não teria nenhum problema e que nós poderíamos entrar no governo Jorge Pozzobon, até mesmo porque nós teríamos que nos somar, principalmente com a nossa questão da pandemia, que a gente está com... A gente ainda está, né? Com um inimigo invisível, né? Um inimigo que levou muitos amigos nossos, né? Muitos mesmo. Em Santa Maria passamos das 800 mortes. Mas que eu gostaria sim de participar mais de um governo que pudesse ajudar as pessoas, né? Só que nesse meio tempo o prefeito me disse que não queria só que eu participasse do governo, queria e fez o convite para mim ser líder do governo. Nesse sentido, vereador, desculpa lhe interromper. Sim. O senhor sendo vereador de um segundo mandato, já conhecendo o funcionamento da Câmara e também transitando de alguma forma por todos os partidos, né? Se dando bem, isso ajudou o senhor? Acredita que ajudou que o prefeito lhe convidasse para ser líder do governo, mesmo não sendo do partido dele? Acredito que sim, porque como tu mesmo falaste, a gente também foi presidente da Casa em 2018. Inclusive, a TV Câmara está ao vivo somente porque nós sancionamos, né? Regulamentamos a TV Câmara ao vivo aqui em Santa Maria em 2018. Então, eu creio que sim, pelo um pouco de experiência que a gente teve nesses últimos quatro anos na primeira legislatura, ser presidente da Casa, né? E também por nós termos entrado em todos os partidos, né? Porque realmente eu me dou bem com todos os meus colegas aqui. Eu não tenho nada contra nenhum. Temos divergências políticas, né? Partidárias, mas sempre tratei todos com respeito, né? E aí veio o convite, Camila, e no primeiro momento eu não aceitei, né? Não aceitei porque achava que não estava preparado para isso. Mas conversando com a minha família, conversando com meus amigos, conversando com assessoria, conversando com pessoas próximas que realmente têm o entendimento que nós estamos numa guerra, né? Ainda estamos nessa guerra. Eu pensei em Santa Maria, pensei em ajudar a minha cidade, não só o governo Jorge pôs o bom, entendeu? Mas me somar com o governo para ajudar nessa questão da pandemia. E foi o que eu tenho feito com muito afinco, desde o início da pandemia até os dias de hoje, né? E a população tem visto isso, a população tem visto isso reiteradamente. Nessa legislatura, a legislatura se organizou de uma forma um pouco diferente, dividiu em quatro blocos, né? O senhor sendo líder do governo, né? Líder da situação, que é apenas um bloco desses quatro, se torna mais difícil defender o governo, sendo que temos três blocos de oposição e somente um da situação? É importante salientar que a maioria dos partidos políticos apoiaram o candidato que perdeu, né? Inclusive, o partido que perdeu tem quatro vereadores e os quatro são oposição, que é a maioria das bancadas aqui. O senhor está se referindo ao PP? Ao PP. Inclusive, com certeza, dificultou, dificulta bastante para nós, porque a grande maioria hoje é oposição, né? Nós temos seis partidos da base e oposição são 15. Então, tu imagina a dificuldade que é para lidar. Mas como eu te falei, muitos vereadores novos, alguns estão entendendo o que está acontecendo agora, entenderam também que a pandemia, nós temos que nos unir e a gente está indo em frente. Mas a dificuldade realmente é grande. Vereadora, eu queria entrar um pouquinho nas suas pautas, né? Desde o início da pandemia, uma das pautas que o senhor defende bastante é a abertura dos templos religiosos, né? Isso o senhor vem defendendo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, na sua opinião, qual a importância das igrejas, dos templos religiosos estarem abertos mesmo em tempos de pandemia. Foi um dos motivos também, Camila, e eu falo a verdade sempre, de a gente também aceitar entrar no governo Jorge Pozovão, que o prefeito e também o governador de estado em nenhum momento eles fecharam os templos religiosos. O que aconteceu foi em alguns momentos não ter culto, não ter aglomeração de pessoas. Mas o fechamento de um templo religioso num período de pandemia, e eu cito isso com alguns filmes de guerra que a gente vê, tudo fechado menos a igreja. Porque a fé, Camila, eu acho que a espiritualidade, independente de credo, né? Ajuda a pessoa e ajuda a pessoa e estimula a autoestima na pessoa. E eu vou citar exemplos de igrejas que, não nomes de igrejas, mas de pessoas que conversaram comigo no tempo de pandemia, que muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas entraram em depressão. E as igrejas abertas, pelo menos elas podiam entrar, né? E alguma pessoa atender e conversar com elas. Teve uma certa igreja que num dia 12 pessoas que iam se matar e entraram nessa igreja e receberam uma palavra de carinho, de afeto, uma palavra de fé. Conversaram com alguém lá dentro, mesmo não tendo culto, mas estava aberto o templo, entendeu? Então, eu creio que a fé, a espiritualidade, cada um tem a sua, cada um tem a sua religião, mas é muito importante e está sendo muito importante nessa questão da pandemia. Porque as pessoas estavam com muito medo, né? E às vezes uma palavra de otimismo, uma palavra carinhosa, uma palavra de fé, uma palavra para a pessoa se levantar, foi dada nessas igrejas, né? Independente de credo, repito. Eu tenho certeza que ajudou bastante também a questão da pandemia. Para quem acredita, é claro, né? Que existe um mundo além do nosso. Uma questão também de acolhimento, né? Além disso, como tinha muitas pessoas desempregadas, aqui no Rio Grande do Sul, somente a igreja que eu pertenço, isso eu posso falar, que é a Igreja Universal, foram doados mais de cinco toneladas de alimentos, de cesta básica, alimentos de higiene pessoal. E a igreja não recebe nada do Estado, nada do município, nem pode receber. Mas essas pessoas que estavam passando dificuldade, fome financeira, né? E que a gente também tentou ajudar na questão do auxílio emergencial, orientando as pessoas por vídeo, por lives, né? As igrejas, no geral, cristãs, as igrejas, independente de religião, como eu falei, entregaram centenas e centenas e milhares de cesta básica para essas pessoas que perderam seus empregos. Além da parte espiritual, foi feita essa parte também física, né? Importante para que essa pandemia a gente consiga vencer. Um trabalho social desenvolvido pela comunidade, né? Com recursos da comunidade. Da comunidade. Vereador, outro assunto que eu gostaria de falar com o senhor são as cotas parlamentares, que elas são um direito do parlamentar para a manutenção das atividades parlamentares. E esse assunto dividiu um pouco o parlamento. Muitos vereadores até abdicaram, né? De cotas de expediente, telefone celular, combustível. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Camila, assim, eu abdiquei de algumas cotas, tá? Por exemplo, o celular... A priori, o celular da Câmara realmente não prestava, né? E não durava seis meses, né? E a bateria não durava seis horas. Essa é a realidade porque, para as pessoas entenderem, tem que ser pelo menor preço a licitação, né? E o celular eu já tinha. Então, eu abdiquei da cota do celular, fiz uma linha telefônica própria. E eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Não abdiquei do combustível porque eu sempre fui um vereador muito ativo dentro da comunidade. Então, não abdiquei e não vou abdicar do combustível porque realmente a gente é muito chamado pela comunidade. E eu acho que é um direito legal do vereador. E o material do expediente também não abdiquei porque muitas pessoas vêm até o nosso gabinete, né? E continuaram vindo durante a pandemia. A gente podia atender uma pessoa por vez em determinadas bandeiras, né? E a gente ajuda essas pessoas em questão de algum tipo de material, alguma impressão. Então, a Câmara de Vereadores é o para-choque da sociedade. Então, tudo acontece aqui. E a gente realmente trabalha levando informativos para as pessoas que a gente faz no nosso trabalho, levando informativos de vias que estão sendo regularizadas, informativos, por exemplo, lá na Vila Chaminé. Esse ano, nós conseguimos com que 80 pessoas se inscrevessem na regularização dos seus lotes. Então, a gente usa esse material para a população realmente, não é nem para nós. É para a população ficar informada e saber o que está acontecendo. Sobre a atuação na comunidade Chaminé, o senhor é presidente de uma comissão especial que trata sobre a regularização fundiária desse local. Como é que está o trabalho dessa comissão? Então, já foi feito o cadastro dessas pessoas pela empresa que a própria população da Chaminé reconheceu o trabalho que essa empresa particular tem. A gente faz a intermediação com eles lá. Foi muito legal. Foram mais de 80 famílias, ou seja, 80 lotes que se inscreveram que vão ser regularizados por essa empresa. Essa empresa faz o trabalho de regularização e envia para a prefeitura enviar para o cartório de registro de imóveis para que ali saia o seu documento de posse, sua escritura do seu lote. Então, tu imagina pessoas que não imaginavam, que nunca teriam uma escritura pública, uma escritura no seu nome, possivelmente, ano que vem, com esse trabalho dessa empresa, fazendo o trabalho que as pessoas vão pagar uma empresa, parece que em oito vezes, um valor que tranquilamente conseguirão pagar. E essa empresa fará o trabalho de topografia, de verificação dos lotes e encaminhar para a prefeitura. A prefeitura, verificando que está tudo ok, manda para o cartório de registro para sair as suas escrituras. Então, oitenta famílias ali na Vila Chaminé e a gente está muito feliz por isso e nós vamos continuar esse trabalho em outros bairros que a gente sabe que possam haver regularização dos seus lotes. O trabalho da comissão foi mais um trabalho de orientação, de diálogo com a população? Exatamente, porque assim, muita gente fica com medo, né, Camila, de fazer com alguma empresa. Nós levamos a empresa que normalmente faz trabalho com a prefeitura, né, com parceria, mas deixamos livre para eles contratarem a empresa que eles quisessem. Levamos o secretário Juba, levamos o secretário adjunto Wagner, fizemos atas. Por que é importante a comissão, Camila? Porque fica tudo em ata, fica tudo registrado, tudo que o secretário falou, tudo que o vereador falou, tudo que a empresa falou. Então, se tiver algum problema, o secretário vai responder. Porque aquilo que ele falou que pode, isso não pode, entendeu? Então, a comissão é importante, não só por fazer a reunião, fazer a intermediação, né, com o poder público e com o poder privado, mas também para ficar registrado o que foi falado nas reuniões. Então, eles tinham muito medo de pagar essa empresa e não regularizar seus lotes. A prefeitura foi lá e falou, é possível sim, é legal sim, e vocês fazendo isso, isso e isso, vai acontecer na escritura de vocês, vai sair sim. Como o senhor falou, então tem a intenção de abrir outras comissões para regularizar, ajudar na regularização de outras comunidades, é isso? Com certeza, Camila. Eu já andei conversando com o vereador Bolinha, que foi o nosso vice-presidente, a vereadora Marina, que é a nossa relatora, né, dessa comissão, para nós irmos em outras comunidades. Por quê, Camila? Para as pessoas entenderem. Tu regularizando o teu lote, tu pode financiar pela Caixa Econômica ou para outro banco, Banco do Brasil, qualquer outro banco privado, esses lotes. E se não tiver regularizado, tu não consegue uma pessoa comprar financiado. Então, até mesmo para te ter alguma coisa tua e ficar para o teu familiar, os teus sucessores, entendeu? Porque contrato de compra e venda não vale nada hoje em dia, entende? Então, a prefeitura ganha com isso, porque a prefeitura vai poder cobrar o IPTU daquela pessoa, que hoje ela não pode, a prefeitura vai poder colocar uma máquina lá e fazer a sua rua, a Corsã vai poder entrar lá e fazer o esgoto, porque hoje eles não podem, porque é um lote irregular. Certo, vereador, antes da gente entrar um pouquinho mais nas suas atividades de comissões, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as viagens para buscar emendas parlamentares para a cidade. Como é que se dá essa interlocução com os deputados? Por que o senhor considera importante ir em loco lá conversar com os deputados para trazer recursos para a cidade? Camila, eu sou meio polêmico nesse sentido, porque tem colegas que dizem que não precisa viajar. Eu digo que é necessário viajar. Não, é cansativo? É cansativo. Às vezes até, que nem a nossa última viagem agora, que a gente entrou numa turbulência dentro de uma tempestade, até é perigoso. onde nem as aeromoças puderam fazer o checklist para aterrissar. Tivemos que todo mundo sentar porque nós entramos no meio de uma tempestade. E eu não gosto de viajar de avião. Mas por que eu falo que é necessário? É necessário que eu vou dar um exemplo para ti. Nós fomos num deputado federal, eu vou citar o nome dele porque é importante. Marcelo Brum, do PSL, aqui de Santiago. Ele estava aderindo a mandar para a Casa de Saúde, o Hospital Casa de Saúde, 500 mil reais. Quando nós chegamos lá e nós explicamos a realidade que nós estamos passando, inclusive a Casa de Saúde, a UPA, o Hospital Regional, atende Santiago. Atende as 34 regiões da EM Centro aqui. Então, ele é um deputado próximo daqui. Que seria, se não teria condições de ele mandar um pouco mais de valores, né? Diálogo esse pessoalmente. que muitas vezes eles não nos atendem por telefone, que nem as pessoas podem pensar. Por causa da correria da vida e cotidiana, ele mandou dois milhões para cá. Vai mandar dois milhões de reais, ou seja, um milhão e meio. Só nessa viagem, só nessa agenda já valeu a nossa viagem. Mas vou dar outro detalhe para vocês. Teve um deputado que nós ficamos uma hora e meia esperando para conversar com ele. Porque tinha tantos secretários, tantos prefeitos e vereadores de outras cidades que nós tivemos que ficar do lado de fora do gabinete dele que estava cheio lá. Porque quatrocentos municípios pedindo emendas parlamentares para a sua cidade. Então, eu vou falar um jargão aqui que eu não gosto muito, mas quem não chora não ama. Quem não vai atrás não consegue. Entendeu? Então, é assim que eu penso, é assim que a gente vê em cada viagem que a gente faz a gente tem uma experiência nesse sentido. E nessa última viagem a gente confirmou mais de seis milhões para Santa Maria. A gente confirmou com os deputados que iam mandar já um valor e outros mandaram outros valores mais. Mais de seis milhões para Santa Maria. Foi eu, o vereador Ademar Pouso Bom e o vereador Adelar Vaivas o Bolinha. Se nós não tivéssemos ido, com certeza nós não traríamos tantos valores ou confirmaríamos tantos valores para Santa Maria. Vereador, se não me engano um dos motivos da sua última viagem também foi para avançar nas tratativas do IP Saúde para vir aqui para os servidores do município. Essa questão, como é que está indo? Eu sei que ela tem uma comissão aqui na casa que está tratando sobre isso, que o senhor é vice-presidente, se não me engano. E também essa pauta também já era um tema do seu mandato anterior. O senhor vem lutando para trazer o IP Saúde aqui para o município há um bom tempo. Como é que está indo o trabalho dessa comissão? O que o senhor já pode adiantar com base no que o senhor já conversou também nessa viagem que o senhor foi? Sim. O vereador Maneco é o presidente, a vereadora Lucia é a relatora. Eu sou o vice-presidente da comissão do IP. Quando nós montamos a comissão e foi a ideia do vereador Manoel Batik, vereador Maneco, e muito importante, parece que as coisas começaram a andar. Porque olha a importância, Camila, quando tu abre uma comissão especial na casa, se tem algum problema que está tendo de documentos, as pessoas que enviam os documentos vão se alertar. Porque essas pessoas nós vamos chamar até aqui para esclarecimentos. Graças a Deus, quando nós montamos a comissão especial, teve alguns órgãos, que agora a gente não vai citar nesse momento, se alertaram. e reenviaram para o IP algumas questões que estavam equivocadas em relação ao nome dos servidores, dependentes, CPFs, o valor que ganham, tudo isso tem que ser mandado para o IP para fazer um cálculo atuarial para a gente ver qual a porcentagem que vai ser descontado dos servidores. Servidores públicos municipais, servidores da Câmara Municipal e servidores professores municipais. todos esses vão ser beneficiados. E o cálculo atuarial saiu nesse interim e ficou 13,2%. O cálculo atuarial do IP. Uma informação que nós temos não oficial ainda, mas que foi do próprio presidente do IP. E muitos e muitos colegas que talvez vão nos assistir também me perguntam mas 13,2% do que, Alexandre? Daquela cálculo da previdência que fica no seu contra-cheque. Tem coisas que não entram, por exemplo, hora extra não entra, auxílio alimentação não entra, auxílio deslocamento transporte não entra. Então você olha ali no contra-cheque e olha o previdência, desconto da previdência em cima daquele desconto da previdência os 13,2%. Outras perguntas que os nossos colegas fazem, se eu posso colocar minha esposa, filho de esporte, esse 13,2% é para quem tem esposo, tem esposa e tem filhos um valor descontado somente para todo mundo. Então vai ser só 13,2% e pode colocar os dependentes. Está bem adiantado, Camilo. Nós estamos aguardando só a assinatura do contrato que já está sendo feito à minuta e também tem que mandar um projeto de lei para cá agora porque a questão da saúde hoje é ligada ao IPASP, Instituto de Previdência e Servidores. Nós vamos ter que tirar do IPASP e colocar em uma secretaria, provavelmente vai ser a secretaria de gestão, para que a gestão faça essa gestão dos valores que serão disponibilizados e transferidos para o IP Saúde. Está certo. Ficamos aguardando mais novidades. Vereador, outra comissão que o senhor faz parte é da desburocratização, uma palavra até complicada de falar. O senhor acredita que desburocratizar processos administrativos faz com que a cidade avance? Nesse caso, o senhor é vice-presidente dessa comissão. Além de ser vereador, eu sou fiscal da prefeitura, então, nós já avançamos nisso bastante, viu, Camila? Hoje, se não me engano, são mais de 300 atividades comerciais que nós aprovamos a lei de desburocratização aqui nessa casa que a gente chama de KNAI, que é um código de cada empresa que tem que os contadores que estão nos assistindo sabem o que é. E 300 KNAIs que são de risco leve, risco leve, risco baixo, né, em relação ao variar sanitário, ao variar ambiental, elas vão ser, já está aprovada a lei, são isentas de alvará e a gente só está aguardando o decreto da prefeitura. Por que eu sou a favor disso, Camila? Porque são, por exemplo, o escritório de contabilidade, que risco que vai ter? O escritório de advocacia, que risco que vai ter? Entende? Então, a gente aprovou aqui nessa casa, a prefeitura está fazendo um decreto para isentar de alvará para trazer mais investimentos, mais pessoas para a nossa cidade, para desenvolver a nossa cidade. Então, não são poucas atividades, são mais de 300 atividades que vão ficar isentas de alvará na nossa cidade. E que a prefeitura está vendo uma forma dessas pessoas ficarem responsáveis pelo seu estabelecimento. Vereador, outra pauta que eu não posso deixar de conversar com o senhor é uma pauta que está sendo debatida aqui na casa, foi debatida no primeiro semestre, agora no início do segundo semestre também continua sendo debatida que é a vinda da ESA para Santa Maria da Escola de Sargento das Armas. E o governo municipal tem envidado bastante esforços para trazer a ESA aqui para Santa Maria. Ana, a sua opinião, o que a ESA traz de benefícios para a cidade? A ESA vai fazer com que a nossa cidade de Santa Maria pare de ser lembrada da KISS, que a gente sabe que isso é quase impossível, mas vai amenizar e vai ser a cidade que vai trazer a Escola de Sargentos das Forças Armadas onde traão mais ou menos quase 6 mil militares para cá e onde vai ser o curso de formação não só dos militares nessa parte da ESA como também a parte técnica, eles vão trazer tudo para Santa Maria. em torno de 240 milhões de reais por mês, desculpa, por ano, vai ser desenvolvido ou vai ser injetado na nossa economia. Então, vocês imaginem, né, 240 milhões a mais por ano na nossa economia em salário 3 milhões de reais, 3 bilhões de reais em salário. Então, assim, eu sou totalmente a favor da vinda da ESA, tenho certeza que todos meus colegas também. Ontem, nós aprovamos aqui o projeto da ESA poder fazer prédios de até 25 andares ali na Caturrita, na Zona 14, pelo plano diretor. Foi aprovado nessa casa, o prefeito estará amanhã, às 9 horas da manhã, com o general um dos responsáveis pela vinda da ESA aqui pra Santa Maria, entregando mais um projeto de lei aprovado por essa casa. Projeto de lei não, lei. Foi aprovado ontem e foi sancionado hoje. Então, já é lei que a ESA poderá vir aqui e poderá construir até 25 metros para os militares, moradia de militares lá, entende? Então, eu vejo que a prefeitura, o prefeito, os vereadores, todos estão engajados nisso. Quando o general veio aqui, não sei se tu sabe, a gente colocou faixas e banners por toda a cidade. O próprio governador do estado encaminhou mais de 2 milhões de reais para asfaltar e também para arrumar o asfalto ali da faixa nova de Camubi, que seria o trajeto do general. Quando o general foi embora, nós colocamos 100 pessoas no trevo do aeroporto, ali inclusive eu fui, alguns colegas vereadores foram, o prefeito estava com bandeiras da ESA, quando o general foi embora, viu todas aquelas bandeiras da ESA. Então, a infraestrutura que está sendo, vai ser colocada, pontes que eles pediram, ruas asfaltadas que eles pediram, tudo isso já está aprovado, e tenho certeza que mais precisar ser aprovado para essa casa, os 21 vereadores vão aprovar para que a ESA venha para cá. Vereador, só para situar nosso telespectador, nós estamos gravando esse programa no dia 2 de agosto. Vereador, acompanhando suas redes sociais, eu vejo que o senhor tem estimulado bastante o mandato participativo, então, que as pessoas conversem com o senhor através das redes sociais, acredito que também muito em função da pandemia, para manter um diálogo seguro com a população, o senhor tem recebido bastante mensagens, o que mais, o que mais vem de demanda da comunidade nesse sentido? É, o vereador, como eu falei no início, é um para-choque de entrada de qualquer situação da população, então, assim, desde a questão ainda do auxílio emergencial, que semana passada eu fiz uma live, já passou as 10 mil visualizações, as pessoas nos perguntam muito, pessoas que foram bloqueadas do auxílio, a partir do dia 4, agora, de agosto, serão desbloqueadas todas as mães solo, que são as mães solteiras, em todo o Brasil, são 400 mil mães solo que vai ser desbloqueado o auxílio emergencial, a partir do dia 4, e essas informações a gente dá e as pessoas nos perguntam como recorrer para quem foi bloqueado, então, existe a Defensoria Pública da União aqui em Santa Maria, eu tenho um WhatsApp e eu passo para as pessoas que são de Santa Maria, ou aqui da região de Santa Maria, né? A questão, muitas perguntas da vacina, qual vacina que é, qual o dia que é aos 30 anos, que foi ontem, né? Foi os 31 anos de idade, sábado será os 31 anos, desculpa, 31 anos foi terça, ontem, sábado será os 30 anos de idade, calendários, onde ir, tudo que tu possa imaginar, aí infraestrutura, ruas, iluminação, tudo, então, assim, a gente responde muito, a interação nas redes sociais é muito grande, pelo menos na minha, né? E eu tenho certeza de que os meus colegas também. E para quem quiser entrar em contato com o senhor, qual o seu perfil, por onde pode entrar? Eu tenho a página, né? Alexandre Pinzon Vargas, que é a página do vereador Alexandre, e ali já está o meu WhatsApp, só clica, curte a página e vai estar o WhatsApp, tu clica ali e vai direto no WhatsApp, né? E também tem o nosso perfil também, que é Alexandre Pinzon Vargas e o Instagram também. Tá certo, o vereador, nosso tempo já está acabando, mas de forma rapidinha, quais são os seus planos para o segundo semestre, até lá o fim do ano, o que o senhor está planejando enquanto vereador? Eu, esse ano, eu só penso numa coisa, Camila, ajudar a minha cidade na questão da pandemia. Hoje, nós estamos somente, graças a Deus, com 60 leitos ocupados, nós já tivemos com 250 leitos ocupados na cidade. Desses 60 leitos, nós temos 38 leitos de UTI no Hospital Regional, estamos, graças a Deus, somente com 19 leitos ocupados ainda. Eu vejo que a pandemia não acabou, mas nós estamos numa regressão por causa da vacina. A vacina, quando veio, ela começou a vacinar, nós começamos a vacinar as pessoas e os índices, depois dos 50% da população vacinada por primeira dose, Santa Maria, nós estamos com mais de 80% já vacinada por primeira dose, começou a decair depois dos 50% dos leitos. Eu tenho esse foco, ajudar a minha cidade, principalmente nessa questão da pandemia. Então, eu vou focar nisso. Claro que tem a questão da ESA, a questão que a gente não pode fechar os olhos em infraestrutura, mas o meu foco é salvar vidas e ajudar a minha cidade nesse sentido. Muito obrigada, vereador, um bom trabalho aí nesse segundo semestre. Obrigado, Camila, obrigado a todos que assistiram a TV Câmara e assistam mais a TV Câmara, canal 18.2, canal aberto, aqui da cidade de Santa Maria, todo interior. Um abraço. É isso aí, vereador, obrigada. Esse foi o programa Retrato Público com o vereador Alexandre Pinzon Vargas. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti